Fala galera, aqui é o T-Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais uma viagem de ônibus aqui no York Truck Simulator 2 Galera, hoje a nossa viagem vai ser interaparecida, né, a gente tá saindo aqui com o destino a Volta Redonda Essa viagem a gente vai fazer pela Sampaio com monobloco O-371 Pelo que eu vi, a Sampaio já operou com um ônibus idêntico a esse aqui Mas pelo que eu vi, ele foi reencarroçado como um Comil Campione, se eu não tiver enganado Se alguém souber explicar o porquê que eles reencarroçam os veículos, eu realmente tô interessado na resposta Porque eu não sei honestamente o porquê eles fariam isso, mas de qualquer forma Tá aí, ó, eu sempre tento recriar um ônibus, né, com as configurações e as características mais reais possíveis Até assim, as calotas, as rodas azuis, né, como a pintura mais antiga da Sampaio os ônibus costumavam ter Se eu não me engano, até o Jump Buzz, eles também tinham um Jump Buzz mais antigo, né E até um Diplomata também, as rodas eram mais ou menos nessa cor Então vamos ver o que a gente consegue fazer Galera, mais uma vez, obrigado pelo suporte de vocês, valeu para a galera que vem compartilhando Eu tô de ajuda de vocês, é sempre muito bem-vindo aqui no canal Como eu já falei, meu canal é focado em jogos e simulação Não só de caminhão, trem, ônibus, mas sem contar as nossas várias séries, né, de automobilismo E eu até tava vendo uma imagem antiga, o ônibus saia da plataforma 11 mesmo Não sei se é exatamente essa rota, mas eu já vi os outros ônibus da Sampaio nessa mesma plataforma 11 também Então, sem mais delongas, galera, agora eu boto esse ônibus para andar Ele tem um som bem, bem legal Ele é um mod pago, tá, galera, só deixar muito claro Ele tem um som bem, bem legal Ele tem um som bem legal Bom, saindo aqui de Aparecida Como boa parte dos inscritos aqui no canal já sabe, né Eu já não moro no Brasil, tem 3 anos, mas ainda assim, quando eu morava no Brasil, eu morava no estado de São Paulo, né E já fui Aparecida várias vezes, só que quando eu viajava para Aparecida, eu viajava mais de Pássaro Marrom, né Que eu morava em São José dos Campos, mas ainda assim, sempre que eu podia, é claro Gostava de passear bastante ônibus, então Galera, obrigado mais uma vez pela participação de vocês, espero que vocês estejam gostando E, cara, tem que dizer que o terminal rodoviário de Aparecida está bem legal, cara O que eu achava legal, cara, de ônibus, é porque eu sempre fui, assim, busólogo Eu sempre fui busólogo antes mesmo de saber que existia, né, esse termo Eu achava legal, cara, de ver nos estacionamentos, né, da Basílica ali E, assim, eu não tenho religião nenhuma e tal Mas eu sempre achei legal, cara, no estacionamento da Basílica Sempre tinha vários ônibus estacionados, né, das mais variadas marcas e tal E os modelos E eu lembro de já ter visto várias, tipo Não sei como é que é o termo correto, mas não sei excursões, caravanas, eu não sei exatamente, tá Porque vários ônibus da Itapemirim, né, vários tribos, três, entre outros, né Também, Mago Paulo G4 Diplomatas, então, bem, bem legal, cara, eu adorava Infelizmente, não tive a oportunidade de viajar de ônibus pra muitos lugares Mas, quando eu viajava, eu sempre aproveitava o máximo que eu podia E eu estou na faixa errada, né, é óbvio que eu estou na faixa errada Ok, saindo aqui Galera, como eu mencionei, esse mapa RBR, ele é um mapa pago, tá, galera Se não me engano, ele custa mais ou menos uns 30 reais, um pouquinho a mais, se eu não tiver ganhado Que é a média, mais ou menos, né, de De, do ponto desses mapas mais bem detalhados, eles costumam gostar É, pra quem não quer gastar nada, nada mesmo E ainda quer jogar no mapa brasileiro, você tem outras opções também Você tem o mapa EAA, que é um mapa bem legal Tem uma porrada de cidades, é bem, bem legal mesmo E você também encontra outros mapas, é o mapa do Oeste Baiano Tem o mapa Norte do Brasil Esses mapas são bem legais E, obviamente, gratuitos, né, mais uma vez Eu não estou falando de pirataria, e sim Mods que são feitos e distribuídos de forma gratuita mesmo Então é bem legal Grande respeito aí pra galera que desenvolve esses mapas gratuitos Pronto, rala no peito Se eu não me engano, essa questão de reencarroçar veículos Se eu não me engano, até Itapemirim, né, tinha uns ônibus mais antigos E eles se reencarroçaram como G6, né, se eu não me engano Mas eu não sei exatamente quão antigo eles eram, né Se eles eram, tipo, tribos 2 ou tribos 3 mesmo, não tenho ideia Eu não sei, talvez tenha alguma coisa a ver com... Ah, tipo... Eu imagino que tem regras, né, de quão novo o ônibus deve ser, né Mas talvez essa regra se aplique somente a um... Somente a carroceria em si, né, e não ao chassi em si Talvez, talvez, não tenho ideia Mais uma vez, galera Se alguém tiver essa informação, eu realmente estou bem interessado em saber Porque eu estava procurando imagens, né, de um monobloco da Sampaio E eu encontrei uma única imagem E aí eu fui procurar por ele Tem um site bem legal Pra quem é musólogo, galera, se vocês nunca ouviram falar Eu recomendo vocês procurarem É um site chamado Ônibus Brasil É bem legal, cara Lá você encontra uma tonelada de fotos de ônibus É... Não só Você pode procurar por empresas Por localidade, né Às vezes você gosta, você quer ver os ônibus da sua cidade lá Pra ver que fotos as pessoas tiraram Tem lá também Dá pra você procurar fotos de ônibus Pela carroceria Pelo chassi Fabricante Cara, é muito doido, cara É muito legal As minhas viagens de ônibus ficaram bem entre aspas Mas... É... Eu sempre vou atrás das informações Como eu mencionei, eu sempre tento recriar, né As pinturas, as coisas da forma mais real possível, né Então... Mais uma vez As rodas azuis e tal Entre aspas Entre outras coisas É... Como eu sempre falo São detalhes pequenos, né Que pra muita gente pode não fazer a menor diferença Mas pra mim faz Então, assim, no caso Olha o ônibus batendo ali atrás Olha o ônibus batendo no carro No áudio ali O ônibus... O G6 do Novo Horizonte Bateu de novo Meu Deus Olha só Pera aí, depois de vocês De ter a cara de pão De me chamar de minha roda, né, gente Olha só Olha lá Olha lá E bateu de novo Ah, meu Deus Já foi de ônibus pra Guará também Eu não viajei muito, né O Vale do Paraíba Onde eu morava Mas... Em algumas cidades maiores assim Entre aspas, eu até já fui Ok, onde há isso que eu tenho que ir pra cá, né Isso O GPS tá meio apagadinho, coitado Mas... Dá pra ver Isso Bom, alguns mods que eu sempre menciono Tá, galera Que eu uso em todas as gravações Eu repito isso Pode parecer chato Mas... Pode ser que você tenha alguém assistindo esse vídeo Pela primeira vez Nunca viu nenhum vídeo aqui no canal Então, pelo menos a pessoa vai ter direito A ter informação também, tá, galera Mas pra vocês que já estão enjoados de ouvir Eu conselho vocês Cobrirem... Tomparem os ouvidos Nos próximos 10 segundos Bom, galera Tem uns mods que eu tô utilizando Que é um mod que aumenta a testagem do tráfego, né Do C e P, né É só pesquisar SIP Você vai encontrar É Traffic Density, tá Esse mod você pode encontrar na própria oficina Do Eurtox Simulator lá em Steam Então ele atualiza automaticamente Você não precisa se preocupar em absolutamente nada com isso Beleza E um outro mod que eu uso também É o mod de veículos brasileiros, né Um pack de veículos brasileiros do Jazzy Cat Ou da Jazzy Cat, né Eu não sei exatamente É bem legal, cara Acrescenta caminhões, carros E também até ônibus de outras companhias Como vocês, por exemplo, viram ali, né O ônibus da Nova Horizonte Entre outros também O mapa RBR, ele costuma representar os graus De uma forma até que bonita, cara Eu gosto bastante Eu imagino que nessa rota Entre volta redonda e aparecida O ônibus não deva fazer nenhuma parada Porque pelo que eu vi, é o quê? Duas horas e meia Duas horas e quarenta, né Então assim, eu suspeito Que ele não deva fazer nenhuma parada Pra pôr Então o ônibus da Sampaio, olha Mas não deva fazer nenhuma parada Pra descanso Eu imagino que não Essa pintura da Sampaio Eu até gostava dela, cara Eu achava legal o tom azul, sabe O cinza Eu achei que combinava até que bem Tem uma... Mas as pinturas de hoje em dia São bem legais também, cara Especialmente aquelas pinturas coloridonas, né Que eles usam naqueles Double Deckers São bem legais mesmo Ok Passando por Guará, né A gente saiu de Guará A Guardinha Gata agora Pronto Marco Paulo G5 Se não me engano A Sampaio tem uma rota Entre Rio de Janeiro E São José dos Campos Que é a cidade onde eu morava Se não me engano Eu tenho Eu já vi o ônibus estacionado Em um lugar lá Mas pode ser Pode ser que eu esteja falando Só de olho nesse ônibus Da Cidade do Aço Só de olho Ok É que às vezes Às vezes os motoristas aí Eles dão de doido, entendeu Então eles vão e fecham você Criminosamente É porque ele tem um sistema De medição meio estranho Porque, por exemplo A gente tá aqui agora, né Se o carro Por exemplo Essa Kombizinha Ela tá Nesse momento Ela tá provavelmente lendo Se tem alguém Algum veículo lá do esquerdo dela Se não tem Naquele exato momento O jogo já vai autorizar Ela a trocar de faixa Se você entrou Do lado dela Um milésimo de segundo depois O jogo não quer nem saber Ele fez aquela primeira leitura Ali e falou Ó, não tem ninguém Pode entrar sem dó nenhum Vamos lá Cachoeira Paulista Rio de Janeiro Volta Redonda Exatamente Segue retinho Aqui, bonitinho Pronto Quero aproveitar e mandar um salve Pra galera já parecida De Volta Redonda E pra vocês que estão assistindo É claro Obrigado, galera De coração mesmo Eu adoro fazer essas viagens de ônibus Cara, eu curto demais Eu sempre tento trazer outros mapas Pra vocês também, né Eu já trouxe muita Muitas viagens Com o mapa EAA Que é esse mapa gratuito Que eu mencionei Então agora que eu tô finalmente Conseguindo juntar um dinheiro Pra comprar um mapa ou outro Eu tento comprar, é claro Trazer pra vocês, né Então como eu mencionei Esse mapa RBR Tem o mapa ORB Que é um mapa bem legal também Que é um mapa Só que esse mapa ORB Ele é mais focado Pra quem joga de ônibus Tá, galera Então tem esse diferencial Eu não consegui ver Qual que é Qual que era a velocidade Então eu reduzi bem mais Mas eu acho que era 60 Então tá, vamos ver Bom, tá, vamos ver Uma hora e quarenta ainda Maravilha Bastante coisa pela frente Se não me engano Passa por Tipo, Resende Não É Resende, Tatyaya Que Luz Eu acho que é Não sei Acho que é isso mesmo Bom, deixa eu sair Daquela faixa, né Não vou atrapalhar os caras Exatamente Que Luz e Tatyaya Logo à frente Ah, minha memória Não tá tão ruim assim Pronto Esses mods de ônibus Eles costumavam ter Uma luz interna Que geralmente Era ativada Com a tecla O Mas essa luz Já não existe Pelo menos Não com a tecla O Então eu vou dar uma olhada Depois Qual que acende Porque antes Ajudava bastante Seu somente Se a gente tava Fazendo uma viagem Mas à noite Sabe, aí funcionava Deixava mais bonitinho A gente tá Em meio contra o sol Não tá mostrando Muito o interior Do ônibus Mas as modelagens Desse monobloco E do monobloco O A400 Que é do mesmo criador Inclusive É bem, bem bonitinho Cara, eu curto demais Eu tô jogando Pelo G923 Tá, galera Que faz parte da nova linha De balança da Logitech Eu tô usando Aquele câmbio Da Logitech Aquele shifter É mesmo Simples Nesse caso aqui A gente tá usando Um câmbio Com seis marchas Então tá mais tranquilo Mas quando a gente Joga o American Truck Simulator Aquele simulador De caminhão mesmo De carretas Aí a gente precisa Porque às vezes A caixa de marchas Tem aqui Treze marchas Dezoito Então você tem que Mapear um botão No volante Pra alterar a sequência Então você faz as primeiras Seis marchas Aí você aperta o botão Enquanto você muda Da sexta marcha Pra sétima E aí obviamente Da décima segunda Pra décima terceira Mas é questão de costume Mesmo né Quando eu comprei Isso aqui Eu tava passando Um sufoco Vocês viram A quantidade de Preza passa Que eu fiz Uma coisa Apenas uma informação Extra O mapa RBR Ele já costuma Ter alguns veículos Brasileiros Esses caminhões Com a alsteria rígida Eles já são Do próprio mapa RBR Então É meio que um extra Então ajuda bastante Também Se você Não quiser botar Um mod Como esse Do Jazz Guard Que eu mencionei Vamos lá Volta Redonda Rio de Janeiro A gente segue reto Que luz A gente vira pra direita Onde tem a parada Dos ônibus Que era justamente O ônibus O grau estrela Se não me engano Que os ônibus Da Tapemirim paravam Eu achava bem legal Eu lembro de Várias vezes Eu descia do ônibus De madrugada Quando eu era pra Minas E aí eu descia Do ônibus E ficava andando em volta Pra ver quais ônibus Tavam parados Tinha vários tribos Três E tal Era muito legal Que era aquele cheiro De diesel Mas era muito legal Uma vez eu viajei Durante o dia Aí acabei vendo Um ônibus da 1001 Foi a primeira vez Que eu vi um ônibus De dois andares Era um G5 1800 Acho que era 1800 Aquele G5 De dois andares Eu sempre achei Aquele ônibus Visualmente feio Mas Aquele andrão Era bem diferente Agora sim Agora sim Totalmente Antes Antes os ônibus Eles passavam Debaixo Da Dutra Faziam uma volta E paravam No grau estrela Por mais que eles estivessem No sentido Rio de Janeiro Como a gente está indo agora A gente agora tem um outro grau Só que pro lado direito E mais pra frente Se eu não tiver ganhado Grau estrela Cara Tem um taxizinho amarelo Acho que é um taxizinho amarelo Com visual bem antigo Não sei exatamente Qual é a marca do carro Mas Tá bem feitinho esse grau Cara Muito, muito legal Eu parei nesse grau Numa viagem que eu fiz Aqui no canal Entre Muriaé E São Muriaé e São Paulo Na realidade Eu gosto bastante Cara De ônibus Cara Sempre gostei Não importa se é um ônibus Antigo ou novo Eu adoro todos Cara Eu aproveito o máximo De todos Entendeu Teve umas empresas Que as pinturas Mudaram consideravelmente Ficaram até mais bonitas Tinha uma pintura Cara Eu não sei Honestamente Eu não sei muito O que eu acho Das pinturas da cometa Hoje em dia Porque eu já vi Eu já vi várias pinturas Eu acho que a mais recente É uma azul mais escuro Se não tiver enganado Mas eu já vi Na época Era meio cinza E com aquela faixa azul Do lado Enfim As pinturas da Itapemirim Também já mudaram bastante Eu nunca cheguei a viajar Em ônibus da Itapemirim Com aquela pintura Laranja E laranja Branca E amarelo Nunca Eu já viajei Quase que a minha vida inteira Quando era aquela pintura Meio cinza escuro E um amarelo Predominante Que era a cor De Star Wars Tribus E até do Do Golden E Rondonok E aí Eu viajei Nas pinturas mais novas Com o G6 G7 As pinturas da Ult Também ficaram bem mais bonitinhas Cara É uma pintura mais antiga Tinha uma cor Bem esquisita Bem esquisita mesmo Hoje em dia Tem aquelas Aquelas várias pinturas Diferenciadas Eu estou na faixa errada Não estou? Bom sim Não Mas no tempo Se não me engano As pinturas que eles usam No G7 1800 O Double Decker Aquelas várias A baleia Ou aquela Que parece uma calçada Da praia Enfim Bem legal também As pinturas da Sampaio Também são bem bonitinhas Mas se não me engano A Sampaio também tem aquela pintura base Que é aquela vermelha Ou azul No caso Vamos lá Primeiro pedágio bonitinho Primeiro pedágio Pronto Tem uns mapas bem legais Que eu sempre recomendo De todos os mapas Que eu já joguei Honestamente Eu recomendo todos Pra ser sincero com vocês Dependendo se eles são pagos Ou se são gratuitos Mas eu recomendo todos Mas tem um mapa Que eu venho jogando Bastante recentemente Olha o Mini Cooper Mini Cooper do céu Que isso Tem um mapa chamado Rotas Tá galera Esse mapa não tem Muitas cidades Mas pelo que eu vi O foco é tentar representar A cidade da melhor forma possível E cara A pegada do mapa É bem diferente mesmo Você vê até um asfalto É diferente E as cidades São bem construídas De forma um pouco mais diferenciada Do que a gente encontra Por exemplo No mapa RPR Tem umas playlists Tem vários vídeos Com viagens nesse mapa Aqui no canal Pra quem quiser ver Mais uma vez Tem uma playlist aqui no canal Chamada Hero Truck Simulator 2 Nessa playlist Você vai encontrar Vários vídeos Com viagens de ônibus Experimentando esses Mapas mais variados Possíveis E é muito Muito legal Eu gosto bastante Eles estão pra trazer Mais cidades Geralmente a cada atualização Eles acrescentam uma cidade Então isso que eu acho legal Dessa galera Que desenvolve os mapas Mais bonitinhos Mais parecidos Com a vida real É que Por mais que o foco Não tenha muitas cidades Eles sempre tentam É a questão de você Dar tempo mesmo Pros desenvolvedores Acrescentarem cidades novas Por exemplo O mapa ORB Que esse mapa é focado mais Pra quem joga de ônibus Ele é um mapa Que eles estão acrescentando Cada vez mais cidades Geralmente é uma cidade Por atualização Às vezes são duas Mas Eles estão pra acrescentar A cidade de Teó Desculpa Governador Valadares E é bem legal De acordo com o pessoal Que eu já fiz Viagem quase no mapa todo Mostrando as cidades E o pessoal O feedback das pessoas Vocês que assistem Vem sendo bem legal Ah realmente Tá bem parecida A rodoviária A entrada da cidade Tá igualzinha e tal Então assim É muito legal Eu acho impressionante Eu tava até comentando Eu tava jogando hoje Com o Rodrigo Saico Que é o O Escrito aqui no canal Joga ganho turismo com a gente Ele mora em Portugal Ele viu uma gameplay Que eu gravei Mostrando a DLC da Iberia Que foi lançada recentemente Por Your Truck Ele falou Pô cara A entrada da cidade A entrada da cidade É muito Muito parecida mesmo E é tão legal Cara Você ver A sua cidade Sendo representada Num jogo Eu acho demais Tem gente que Ainda assim Não fica assim Não pode ser satisfeita Mas tem gente Que ainda assim Bota no efeito Enfim Eu sou uma pessoa Um pouco positiva Então Pra mim Já tá de bom tamanho Ok Mais um grau A gente tá quase Entre aspas Né Vamos ver É 37 minutos A gente tá quase Voltando Cara Eu já até compartilhei Essa história Com vocês Né gente Mas eu lembro Uma vez Eu sempre falei Eu sempre fui busólogo Apesar de eu não saber Que nem existia esse nome Né Quando eu era criança Eu só podia Eu vim de uma faça Bem difícil Bem simples Eu não tinha acesso A muitas viagens Né Não viajava por aí Só viajava pra Minas Pra visitar meus familiares E era isso Sei lá Uma ou duas vezes por ano Então sempre quando eu ia Cara Eu comprava Juntava um dinheirinho Pra ver se eu conseguia comprar Um Aquelas Como é que é Cara Não Não é filtro Aqueles filmes Sabe Esses rolos de filme Hoje em dia Pra que eu tô falando Pra Algumas de vocês Vocês não vão ter a menor ideia Que eu tô falando Mas é quem Aqueles rolos de filme Sabe De câmera fotográfica Duas e poses E aí Eu sempre que eu podia Na parada Eu tentava Porque as pessoas Se aclamavam Não tinha motorista Quem aclamava Não deixava você tirar foto Então eu sempre tentava Tirar foto dos homens Bem escondidos E tal Era muito legal Aí mandava revelar a foto Ficava vendo as fotos depois Às vezes a foto saia queimada E tal Porque não dava muito certo Enfim Câmeras fotográficas Antigamente Né Era bem Bem Como posso dizer Complicada Né Hoje em dia Câmera digital Né mano Enquanto você tiver cartão De memória Cara Você tá tirando foto Antes era Se não me engano Eu fiquei 12, 24, 36 36 poses Eu não lembro Que era justamente 36 fotos Que você podia tirar Cara é muito estranho Né Eu me sinto idoso Falando isso Mas putz Uf A galera hoje em dia Eles podem aproveitar Sem medo nenhum Cara Você pode tirar 500 mil fotos Deletar E tirar de novo Se quiser É maravilhoso Eu tenho algumas fotos De alguns anos Da Itapemirim Os tribos 4 Tribos 3 Também É interessante ver Como algumas empresas Agora finalmente Estão começando A dar um pouco mais de valor Para os busólogos Para a galera Que cria conteúdo E criador As pessoas estão promovendo Empresa E eles são O que eles chamam De stakeholders Que são as pessoas Que vão estar lá Defendendo a marca Ou enfim Empresa etc E tá bem legal Cara Veja Se não me engano A Penha Restaurou um tribos 2 Dela Fez uma viagem Com o pessoal Para Acho que Aparecida Mesmo Se não tiver enganado Foi bem legal Vi um vídeo No canal Do Jeff Vizoologia E viagens Ou Jeff Viagens E viagens Agora fiquei na dúvida Eu vou dar uma olhada Aqui Enfim Salvei para o Jeff Se ele vai estar vendo Isso ou não Mas muito legal Então você vê Essa mudança Antes as pessoas Tecnicamente Nem podiam tirar foto Do ônibus E hoje em dia Eles até são convidados Para ir na garagem Conhecer um pouco Das operações É muito legal Um dia Quando eu for ao Brasil Quem sabe Visitar Eu vou ver se eu consigo Ir em alguma empresa Para conhecer um pouquinho mais Eu adoraria conhecer A garagem Deve ser muito legal Deve ter vários ônibus Bem de gasto Pelo que eu vi Eles tem tipo Um Tribus 3 E tem uns outros ônibus também Dois na realidade Pronto Agora sim Essa parte do acesso De De Fota Redonda É bem parecido Bem parecido mesmo E ali seria Sentido Rio de Janeiro Puramente Se não tiver ganado Bem vindo a volta redonda É Bom a gente já está 60 por hora mesmo Então está tranquilo Eu acho Eu gostaria de ver mais cidades Especialmente de Minas Cara No mapa RBR Eu admito que eu fiquei Um pouco decepcionado Quando eu vi que não tinha Cidade de Belo Horizonte No mapa RBR Até então Acho que o único mapa Que tem a cidade de Belo Horizonte É o mapa EAA Que eles fizeram um trabalho Muito bom Tentando recriar a rodoviária Bem Bem legal mesmo Cara Eu curti bastante Chegando aqui em volta Redonda Galera Apenas dizendo que Aqui no canal Pra quem não conhece Tem um simulador De voo Chamado Microsoft Flight Simulator Nesse simulador De voo Eu já fiz um voo Voando por A volta redonda Mostrando a cidade Tá galera Pra quem quiser ver É claro Já fica em indicação É só você vir aqui no canal E pra variar também Tem uma playlist aqui no canal Chamada Microsoft Flight Simulator E aí nela Vocês vão poder ver É bem legal Cara Eu voei junto Com o meu amigo O Leviathan Ou Volta no caso Ok A gente tá quase na rodoviária Tá E aqui a gente pega Direita E aqui a gente pega Direita De novo Pra subir Bom A placa aqui Tá dizendo Não virar direita Mas acho que não virar direita Na estação Na rodoviária Bom Queria mais uma vez Perguntar pra galera De volta redonda Vocês acham que tá parecida Ou não Pelo que eu lembro Tá bem parecidinha até O ônibus que eu pegava Por aí pra Minas Passava às vezes Pela rodoviária Em si Ok É por aqui mesmo Que entra Bom Na teoria Na teoria Acho que sim Suspeito Mas Bem suspeito É Bom Eu acho que é É porque mais pra frente Ali não tem como É fechado Então Esse hemáforo Fechou ali Acabou o vacalheiro Mas tudo bem Aê Pronto Eu não sei exatamente Onde os homens Param Tá galera Vou arriscar aqui Acho que sim Pronto Teoria Bom galera, a nossa viagem de hoje vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, mais uma vez muito obrigado pelo suporte de vocês, obrigado por cada gostei e por cada compartilhamento que vocês fazem no vídeo, vocês ajudam pra caramba o canal fazendo isso, então obrigado de coração por todo o suporte, vocês sabem o canal aqui é um conteúdo bem simples, mas sempre gravado aí no fundo do coração pra vocês, então obrigado aí galera por todo o carinho, e vejo vocês na nossa viagem. E até a próxima viagem de ônibus aqui no Euro Truck Simulator, a gente vai agora encerrar nossa viagem aqui em Volta Redonda, e é isso, um grande abraço, e fui!